Notícias que chegam ao nosso departamento de jornalismo, que o prefeito vai realizar um RED agora em 2018, pensando na geração de emprego. Eu gostaria que o prefeito externasse isso para a população de Santo Antônio. Nós estamos amadurecendo com a nossa secretária de administração, amadurecendo com os procuradores da cidade, conquistados, liderado por doutor Marcel, que é um grande quadro. Nós contratamos uma empresa que vai fazer uma reforma administrativa, um estudo para nos orientar para uma reforma administrativa, que vai fazer um estudo para nos orientar quanto a possibilidade de um concurso público ou não nesse momento, levando em consideração, sobretudo, a questão do índice prudencial da nossa cidade, para que a gente não venha comprometer a nossa gestão e as gestões futuras. Então, é necessário de todo um diagnóstico, de todo um estudo bem feito. Isso já foi encomendado, já fizemos uma licitação e já homologamos essa licitação, inclusive. E a empresa, a qualquer momento, vai estar fazendo esse estudo para nos orientar nos passos que nós precisamos dar, no sentido sempre de avançar e de organizar administrativamente a prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Nós iniciamos, como você bem colocou, hoje é dia 3 de janeiro, já aqui na Santa Casa, a família na ilha de Itaparica. Ontem eu estava na cidade, dia 2, passei o dia todo aqui, hoje mais uma vez, aqui em Santo Antônio de Jesus, no dia 3, na Santa Casa. E daqui a pouquinho, às 14 horas, eu estarei na sede do Comando-Geral da Polícia Militar, lá em Salvador, nos aflitos, em audiência com o Comandante-Geral, já pedindo a ele que, no planejamento do ano, inclua Santo Antônio de Jesus, para que a gente possa ter um reforço maior da Polícia Militar na nossa cidade, comemorando os indicadores que mostram que, em Santo Antônio, nós conseguimos reduzir o número de homicídios e latrocínios com relação a 2016, são números da Secretaria de Segurança Pública, enquanto outras cidades da Bahia houve um acréscimo muito significativo aqui. Nós conseguimos reduzir esses indicadores, comemorando, mas, ao mesmo tempo, não se conformando, buscando, frente ao Comandante-Geral, é o que iremos buscar hoje, às 14 horas, mais recursos, mais empenho, mais atenção à nossa querida Santo Antônio de Jesus, para que, em 2019, perdão, em 2018, nós possamos reduzir, mais uma vez, esses indicadores e colocar o município numa situação admissível, tolerável da violência. Eu gostaria que o prefeito, rapidamente, desse algumas informações sobre infraestrutura e também sobre educação, e que a população pode esperar da administração nesses dois segmentos. Nós já entregamos cinco escolas reformadas na cidade, já estamos tocando mais dez, e, dentro de breve, nós iremos entregar mais de dez escolas totalmente recuperadas em Santo Antônio de Jesus. Já solicitamos o fardamento da cidade, a partir de 19 de fevereiro, todos os alunos da rede municipal, mais de 14 mil alunos, terão acesso gratuitamente às fardas para padronizar os nossos alunos, organizar melhor, facilitar a vida da família. Enfim, nós temos muitos projetos para a educação em 2018. Quero parabenizar todo o trabalho da equipe de educação, dos nossos professores, de toda a equipe, da secretária Cíntia, e infraestrutura. Se eu for pontuar, eu vou tomar todo o seu tempo, eu vejo que você está precisando entrevistar outros agentes políticos da cidade, isso é importante, essa contribuição e essa participação. Mas são muitas ações. Nós estamos concluindo já a licitação para asfaltar o Jardim das Árvores, nós já assinamos o contrato da reforma do ginásio de esportes, nós já assinamos o contrato da requalificação asfáltica do SESC até o Cajueiro, e um anel novo ligando ali a Viriato Lobo. Nós já assinamos, já estamos licitando a pavimentação em paralelo das ruas do Mirante do Andaiá, que faltam, nós já licitamos uma obra de mais de um bilhão de reais para o Santa Madalena, e muitas outras obras, nós já licitamos uma quadra de esportes para o Comum do Rio da Dona, são muitas obras que estão licitadas, essa semana ainda, no último dia útil do ano, o último dia útil do ano, eu estava em Feira de Santana, na Caixa Econômica Federal, assinei um contrato de 2 milhões de 200 para melhorar a estrutura da Feira Livre da cidade, no mesmo momento, mais um contrato de um milhão de reais para requalificar em asfalto, do Catavento passando pela Juraci, Magalhães, Peleitor, Lírio, de Melo, saindo lá na 046, depois voltando pela CM, da Frontio Fórum, São Benedito, e saindo novamente no Catavento, mais um contrato de um milhão de reais. Nós já estamos na iminência de começar a licitação da pavimentação e asfalto, a estrada nova, do novo vetor de desenvolvimento, que vai ajudar muito a mobilidade da cidade, uma das maiores obras da história de São Antônio de Jesus, que vai ser a pavimentação do Cajueiro, passando pelo Benfica, saindo lá na 046, uma obra de 10 milhões de reais, que só fruto mesmo da amizade, da consideração, do respeito que o governador tem pelo nosso trabalho, que o governo, no momento desse de crise, vai poder atender um pleito desse, de uma obra de 10 milhões de reais. Poucos são os municípios que têm esse privilégio de ter um pleito desse atendido, um recurso do Estado. Enfim, então 2018 promete um governo de ainda mais correria e já está na boca do povo pelo que aconteceu em 2017, o ano na rua, e o povo levanta a mão e diz, tome obra em 2018, vai ser mais obra ainda, e a população com certeza vai poder comemorar e vai poder repetir, tome, 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 tome obra em São Antônio de Jesus. Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br